Ei, é pra baixo, não é pra cima É valeta, não é lombado Cheguei aqui, tá menina Toda torta, toda pinça Vai, vou soltando o bigode Vou te tirar do salto Oh, desenvergada, sabe nem ficar de quarto Oh, desenvergada, sabe nem ficar de quarto Oh, torta, oh, torta Vai, vou soltando o bigode Vou te tirar do salto Oh, desenvergada, sabe nem ficar de quarto Não fica brava, menina Cê tá bom, cê tá bom, cê tá bonita Cê tá bom, cê tá bom, cê tá bonita Vou falar bem devagar, que é pra tu me escutar Vou falar bem devagar, que é pra tu me escutar Cê tá bom, cê tá bom, cê tá bonita Oh, biga Cê tá bom, cê tá bom, cê tá bonita Cê tá bom, cê tá bom, cê tá bonita Vou falar bem devagar, que é pra tu me escutar E aí, DJ Will, eu demorei Mas eu cheguei, tá ligado, né Vai, vou soltando o bigode Vou te tirar do salto Oh, desenvergada, sabe nem ficar de quarto Oh, desenvergada, sabe nem ficar de quarto Torta, oh, torta Vai, vou soltando o bigode Vou te tirar do salto Oh, desenvergada, sabe nem ficar de quarto Não fica brava, menina Cê tá bom, cê tá bom, cê tá bonita Cê tá bom, cê tá bom, cê tá bonita Vou falar bem devagar, que é pra tu me escutar Vou falar bem devagar, que é pra tu me escutar Cê tá bom, cê tá bom, cê tá bonita Cê tá bom, cê tá bom, cê tá bonita Cê tá bom, cê tá bom, cê tá bonita Vou falar bem devagar, que é pra tu me escutar E aí, DJ Will, eu demorei Mas eu cheguei, tá ligado, né Cadê essa miga? Miga, ô miga Maluca, sua bêbada Vai, Will Vai, Will, cria Vai, cria Criatura Vai 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 Vai